Volta às aulas pós pandemia de coronavírus Olá pessoal, então hoje estamos de volta às aulas Depois de tanto tempo sem aulas, não é? E aí, quem estava com saudades da escola? Ué, não entenderam a pergunta? Eu perguntei, quem estava com saudades da escola? Ué, não, ninguém? Mas quer dizer que vocês estão gostando de ficar em quarentena em casa? Mas é claro, mas por quê? Porque a gente não tem que acordar cedo Não tem dever de casa E não tem que vir à escola Oi, Baldi, cheguei Essa não, o Sonic chegou atrasado E o Professor Baldi vai dar uma baita bronca nele Oh, chegou atrasado, né? Muito bem, parabéns O quê? Sim, vocês todos aí chegaram tudo na hora E o Sonic atrasado Espero que sigam o exemplo do Sonic E cheguem todos atrasados a partir de amanhã Oxi, o Professor Baldi está estranho? Nossa, será que porque ele ficou tanto tempo sem dar aula Ele esqueceu como é que é a escola que dá aula? Sim, tem tempo que eu não dou aula Por causa da quarentena do Coronavírus Mas temos que ter aula Vamos começar com matemática Ah, não Ah, Mônica Quanto é 5 mais 5? É 10, Professor O quê? Você acertou na mosca Tirou a nota 0 Reprovada Ué, mas, mas Agora é sua vez, Chaves Nossa Se ele deu 0 pra Mônica que acertou na mosca Imagina pra mim Que vou errar porque eu sou péssimo em matemática Muito bem, olha Se eu tenho 5 laranjas Você me dá uma? Não, não, Chaves É só um problema Na verdade As laranjas não existem Ah, é só supositório Presta atenção Se eu tenho 5 laranjas E como 2 Quantas me restam? Ah, mas essa é muito fácil Vai, manda outra mais difícil Não, tá bom Mas o que primeiro responda é essa Ah, mas essa é muito fácil Se eu tenho 5 laranjas E como 2 Quantas me restam? Tá, faz uma mais difícil Vai Não, tudo bem Mas o que primeiro me responda é essa É, se eu tenho 5 5 laranjas Eu como 2 Quantas me restam? É, é 5 laranjas Eu tenho 5 E como 2 5 laranjas Eu como 2 E é Sabe, eu sabia se fosse maçãs Chega, eu sei Se você tem 5 maçãs E come 2 Restam 7 Não, não, não Peraí Restam 4 Não, não, não Um Resta uma Hum, o que? Você errou várias vezes Muito bem Tirou lá até 10, Kiko O que? Agora chega de matemática Vamos para a aula de aros Você, Dromo Uh, me mostra o seu desenho Tá aqui Uau Ficou muito bem feito e realista Tirou nota 0 Reprovado Mas, mas Agora me mostra o seu, Momo Ai, ai, ai Eu não sei desenhar Mas lá vai Tá aí Mas, mas O que é isso? Não tem nada aí Mas, é claro que tem Isso é uma vaca comendo no pasto Mas, cadê o pasto? A vaca comeu E a vaca? Foi no banheiro Ai, ai, ai Lá vem o 0 0? Mas, por que eu te daria 0? Você é um verdadeiro artista Tirou nota 10 Parabéns Muito bem É hora do recreio Podem ir Yeah Oba Uhul Menos você Mônica e Dromo Vocês acertaram E foram reprovados Vão ficar de castigo Na sala de aula Bom, agora eu vou fazer um lanche Tchau Ha, ha, ha Nossa Será que as aulas vão voltar assim Depois da pandemia? E ai Você gostaria que as aulas voltassem assim Todo ao contrário? Ha, ha Comente ai Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau